Tinha faltado a palavra do presidente Sérgio Coelho, agora não vai faltar mais. Entramos em contato com o presidente e ele está aqui na Itatiaia com a avaliação desse jogo, a dificuldade da partida, Sérgio. Eu sabia que esse jogo seria muito difícil, como de fato foi. Durante a semana eu estive algumas vezes na cidade do Galo, conversei muito com a comissão técnica, especialmente com o Milito, nós sempre falamos, né, comentamos sobre a importância de jogar com o regulamento debaixo do braço e ele foi perfeito, né, da forma que ele armou o time, fomos taticamente impecáveis e a nossa defesa foi brilhante, defendemos muito bem, então saímos aí classificados, estamos agora, né, prontos pra começar o trabalho, pra domingo, do jogo importante também do Campeonato Brasileiro contra o Bahia e Salvador e depois mais decisões, né, contra o Fluminense eh na quarta-feira dia dezoito no Rio de Janeiro, depois temos outro jogo contra o Red Bull eh aqui em Belo Horizonte e no dia vinte e cinco mais uma decisão contra o Fluminense na nossa casa na Arena MRV e é uma reta final de temporada, presidente, como você disse, decisões, né, a importância desse momento e de um ambiente também favorável, né, hoje a Arena MRV aqui funcionando com a presença do torcedor, esse ambiente todo podendo auxiliar o Atlético nessa reta final, Sérgio. Nós podemos dizer, né, que tanto a Copa do Brasil como a Copa Libertadores nos dá o direito de dizer que cada fase são dois jogos de decisão, né? E pra que a gente consiga bons resultados que a gente precisa muito nesse momento é o apoio de todos os atleticanos e também peço aqui publicamente o apoio do ex-presidente que nos últimos dias tem criticado muito a nossa gestão, mas que há nesses próximas semanas, né? Os próximos meses aí, né? A gente precisa do apoio dele também pra gente conseguir, né? Quem sabe mais um uma Copa do Brasil, né? E quem sabe também uma Libertadores que é muito importante pra nós. Então peço aí o apoio de todos, né? E vamos seguindo juntos aí que quem sabe, né? Vamos ter um ano brilhante. Espero que sim. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Coelho, com a gente aqui na Itatiaia também com a avaliação desse momento, dessa vitória. Vitória sim, né? Vitória na série, né? O Atlético classificado contra a equipe do São Paulo. Vem aí o Vasco da Gama.